Nesta família, a tarefa de avós é também levar os netos para tomar vacina. Essa responsabilidade sempre sobra para a Estela e o Marco. Desta vez, o neto Diego, de dois anos e meio, recebeu uma gotinha que protege contra a poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, e uma dose contra sarampo, que ainda evita a rubeula e cachumba. Acompanhar, né? Que a mãe sempre fica triste porque ele chora bastante, mas a gente acompanha. Estou acompanhando todas as vacinas, médico, sempre estou junto com ele. Porque o futuro do Brasil são as crianças, né? Tem que estar bem de saúde para evitar qualquer tipo de doença e que possa comprometer a saúde da criança. Os avós fazem questão de manter a carteira de vacinação do garoto em dia. A gente tem esse cuidado desde que ele nasceu, né? Essa preocupação, porque a gente sabe como é importante a imunização das crianças e está tudo em dia. A gente veio participar da campanha mesmo. A campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo vai até 31 de agosto. Todas as crianças com idade entre um a menos de cinco anos precisam tomar a vacina, mesmo que já tenham recebido doses da imunização antes. E no próximo sábado, dia 18, mais de 36 mil postos de saúde vão estar abertos. No dia D, de mobilização nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo. A ideia é que as crianças de um ano até menores de cinco anos compareçam aos postos de saúde para que todas sejam vacinadas independente do seu estado vacinal, né? Se ela já tem ou não as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde. É uma oportunidade a mais de nós darmos um reforço nas crianças, seja para paralisia infantil, seja para sarampo, e dessa forma mantermos as nossas crianças devidamente protegidas. São mais de 11 milhões de crianças com idade entre um ano a menos de cinco anos. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% delas. E assim, diminuir a possibilidade de retorno da polio e sarampo, doenças que já foram erradicadas no Brasil. Assim que ficou sabendo da campanha, Rodrigo levou a Débora, de dois anos, para tomar a vacina em um posto de Brasília. Em casa, a mamãe não gosta muito de ver os pequenos tomando vacina, né? Mas aí eu que sou o responsável por sempre trazer. Com o calendário em dia. Com o calendário em dia. Todos eles sem precisar tomar a vacina. Essa aqui que estava um pouquinho atrasada, mas hoje a gente acerta tudo.